8 divisões alemãs com cerca de 1.000 homens e mais de 1.000 peças de artilharia avançaram sobre uma frente de 11 quilómetros onde estavam as forças portuguesas constituídas por duas divisões e cerca de 20.000 homens. As forças portuguesas foram torciadas mas resistiram tempo suficiente para permitir aos aliados reforçarem e sustentar a ofensiva. Os portugueses perderam praticamente metade das suas forças e ficaram reduzidas a um pouco mais de uma divisão tendo resistido cerca de 1.300 mortos, 4.600 feridos, 2.000 desaparecidos e mais de 7.000 prisioneiros. Seguidamente vai-se proceder à posição de valores junto ao monumento às mortes em combate. E aí! E aí! E aí! Vamos lá. Associação de Paraclistas do Alto Alentejo. O Museu Militar de Alves. 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 Amém. 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 Passar. Arma. Doce. Arma. Vai ter lugar a cerimónia de Alpino José Cayeta Ribeiro. all Arma... Ou SUF voce... O órgão de Zói O órgão de Zói